Nada a Perder 2 é a continuação e o desfecho da história do Bispo Edir Macedo. O filme mostra os desafios enfrentados por ele na expansão da Igreja Universal. Esse Macedo ainda não sabe o que está por vir. Eu estou sendo massacrado. É um processo novo a cada dia. E é uma história verídica, real, de um líder que durante todos esses anos foi duramente criticado, perseguido, injustiçado, mas ninguém pode questionar que é um grande vencedor. É uma história que faz com que a pessoa, independente do credo religioso que ela tenha e da dificuldade que ela esteja passando, com certeza vai fazer com que ela se fortaleça para vencer as lutas e as batalhas, porque foi essa a história do Bispo Edir Macedo da Igreja Universal. O filme já está em cartaz em todo o Brasil. Aqui em Goiânia, a estreia foi repleta de autoridades. Nós temos que render homenagem, reconhecer o trabalho que tem sido feito pela Igreja Universal e reconhecer também a obra social que é acompanhada em cada lugar, em cada município do Estado que tem ali a presença da Igreja Universal. É isso que o filme mostra, é isso que a história dele inspira e isso merece todo o nosso respeito. Espero que seja mais uma vez sucesso e que bata o primeiro filme, que seja agora o filme mais visto em toda a história do sistema brasileiro. O time da Record TV Goiás também prestigiou a estreia. Hoje o Edir Macedo é uma pessoa que começou lá atrás da mesma forma, ele não mudou, mas ele faz questão de mostrar as partes difíceis, as vitórias e o ensinamento que ele gosta de passar no filme. Eu acompanhei o primeiro filme e assim, me surpreendeu, porque é um lado da história que a gente não conhecia, muita gente não conhecia, né? Eu tenho certeza que a gente vai sair depois desse filme aqui com uma outra visão de tudo que a gente ouviu até hoje ao longo da história da Igreja Universal e do Bispo Edir Macedo. Tudo está tratado com muita verdade, tudo está tratado de forma muito igual ao fato que ocorreu ao longo desses 42 anos da história da Igreja Universal, da história da Rede Record de televisão e da história desse grupo tão forte que nós somos hoje. O primeiro filme da biografia do Bispo Edir Macedo, Nada a Perder 1, que foi lançado em 2018, teve a maior bilheteria da história do cinema nacional. Quase 12 milhões de espectadores. E a expectativa é que agora, com a continuação do Nada a Perder 2, os cinemas também estejam lotados. Quem assistiu ao filme saiu do cinema inspirado. É impressionante e vale a pena, né? Vale a pena estar assistindo ao filme mesmo, porque ele não é nem baseado em fatos reais, para a verdade, é uma história real contada pelo próprio autor do filme. Uma produção maravilhosa, impressionante, né? Produção maravilhosa, uma história real, né? E muito interessante. O que você pode concluir, que fica claro, é que realmente quem tem fé é imbatível, né?